Quem é da app de ver aquilo ali? Aquele pôster ali? Tô vendo nada, tô vendo essa cara de presidiário sua, mais nada. Você não tá conseguindo ver o pôster lá atrás, não? Não. Só que essa casa de detento aí, mano. Aí, ó. Ó, vou colocar até um pouquinho mais perto, ó. Deu mal aí, o câmera se corre. Aí, ó. Agora foi. Tá vendo? Segundo pôster ali, ó. Pôster de 93. Agora cê levou o seu Cosmo agora, hein? É, moleque. Heróis Brasil, velho. Nossa, a verdade cê levou, hein? Cara, quem nunca, né, cara? Quem nunca pediu um Cavaleiro Zodíaco e orou com todas as forças pra não ganhar o chum, né, cara? Já pensou? Assim, naquele Natal ali, bravo ali. Caramba. O que aconteceu? Ah, eu lembro que na época, cara, minha mãe tava doida atrás de um Ceia. Pra mim ela não achou, velho. Aí ela voltou com um monte de Cavaleiro de Ouro, tipo... Afrodite, Touro... Os mais sem gratos. Só estouro, né? Só estouro, né? Já vai rolar com o Black Storm. Contra Colapse. Rapaz! Lembrando aí... Começando, hein, galera. Que essa é a grande final, Losers. O vencedor pega... Já vai pegar a final, já vai pegar o X-9, né, gente? Não, ainda vai pra... Ainda tem que lutar contra o Master. Na semifinal da Loser. Não tem que levar mais. Não esquece o craqueiro do narrador. Já, vamo lá, ó. O Fola já conseguiu barra, já tirou boa parte do Life do Black. Black conseguiu o Confirmer. Jogou pro canto. Hard Knock Down. Fez setupzinho. Plus. Low. Errou. Fez o Back Dash pra ficar safe. Tomou um ganchão do amor. Jogou no canto. 230. Gancho botada no pé. Chega, chega. Full screen. Que é assim que nós gostamos. Foi legal. Tomou overhead. Caiu. Jogou a maleta. Belo uso da interação ali no cola. Nossa, muito bom uso da interação no cola ali. Na reação, galera. Deu um ganchão. Na reação. E olha lá. Harley com quatro barra, hein. É, ele é. Tomou o backupzão noia. Vai vir com o basso. Fez setup. Grabzinho maroto. Eita. Grabzinho, cara. 130. Muito bem, viu. Muito bem. Vamo ver. E agora, qualquer coisa. Vamo ver, viu. Black. Ih, rapaz. Bom champion do Black agora, hein. Vai fazer a tua firme. Com a versão sensacional do Black pra ganhar o primeiro round, hein. Nossa, muito bom. Tá tudo igual, tá muito parecido aí. Na questão do Lightweight. Já deixou tudo igual agora pra não ter mais show. Mas olha só. Tá muito emparelhado agora. Muito emparelhado. Só que o Black, ó. Acabou de tomar um config. Só que ele quebrou errado, vindo. E vai tomar. Achigotado, mira. Vai perder mais dano no que deveria. E tá. O chicote. Ele vai gastar uma barra ali. Porque deu favor no G também, rapaz. Tomou outro aí. Tomou outro aí. Perfeito lá pra cima. Agora quase se desenhando aí. Uma match bem difícil agora pro Black ali. Cola tem o Clash ainda. Tá com quase duas barras. Tem a vantagem do Life. Pelo uso do Airscape. O uso do Airscape agora por parte do Black. Muito bom o uso. O Black é muito consciente ali. Tá com 136 dólares de vida ali. Tá difícil, hein, velho. Quero ver, rapaz. Mas não tem o que fazer. O dono da Harden levou aí. Tentou fazer ali. Tentou fazer ali, ó. De Matrix ali. Não deu um cedo ali. Tomou. 1 a 0. Colinha, rapaz. Será? Será? Vai ter um Runback aí? Será que vai se repetir? Vai se desenhar um grande fantasma aí? Será? Black, vítima do Cola. Confirmado. Ufa, Black. Black a bala. Black a bala. Vamos ver, hein. Vamos ver o que vai vingar agora. Vamos lá, galera. 1 a 0, bolinha. Lembrando ainda que essa final lose. Semifinal lose. Então, o vencedor daí, galera, vai pegar o Ghibli. E o perdedor vai embora. Vai pegar o Ghibli, né, bicho? É, o vencedor dessa luta agora luta com o Mestre. E aí o vencedor do Mestre versus o vencedor de agora pega o Ghibli, hein. O Ghibli tá lá, sentado, esperando. Falou que quer dar o Comeback no Shinnok. Vai resetar. Oh, chegou no meu PV aqui. Mandou no e-mail. Vamos lá. Chegou no PV do VN, bicho. Estagou o JSC lá no... Vamos lá, bicho. E o cara... Já tá tomando gol. Ih, rapaz. Gastou a barra ali e já tá moldando. Tomou o prejuízo. O prejuízo deu. Famoso o combo. Conseguiu usar o backdash. O backdash tá ficando 6. Nossa, que backdash do Polinha. Tomou um low e... Match point cola. Que backdash do Polinha agora, meu amigo. Backdash ninja da folha, meu Arthur. Supremo. Muito bom. Pressão plus. Não pode apertar botão. Muito bom. Entendimento da matchup ali por parte do Polinha. Teve a paciência. Vai tomar o D2. E vai tomar. Hatsk no down, Victor. Peso setup ali. Muito bom agora. Opção de wake up do Polinha ali pra sair do setup do Black. Vai chifando. O Black já pegou, hein? O Black fez uma loucura. Ele levantou na raça, meu amigo. No amor. E já bateu, hein? Já tá tudo parecido de novo ali. Todo mundo igual. Só que é o seguinte. É muito bom. É fantástico. Nossa, bom escape agora por parte do Polinha. Olha esse whiff punish do Pola. Sensacional. O Black teve que dar o clash. Agora ele tem barra. Não vai sair prejudicado. As barras dos dois praticamente iguais. O Pola com um pouco mais de life. Mas ele ainda tem o clash. E... Tomou. Correios. Boa agora. Air escape. Só que agora tá capado na barra, hein? E a mulher gata depende da barra pra fazer grandes combos, né, Vini? Depende. Complicou agora. Black, já jogou o barril do Chaves. Ih, rapaz. Combos do barril. YouTube mode. Aí eu gostei, hein, bicho. Olha esse menino. Olha ela. Olha ela. Só que agora o Black já tá de castigo. Cobing apressionando. Tomando o zone eterno, hein, rapaz. Não é muito boa a punição agora do Black, hein? Tava ligado ali. Nem precisa gastar barra. Colinha, aperta R2, Colinha. Nem precisa gastar barra. Qualquer coisinha agora. Na capa. Vamos ver. Ih, rapaz. Azedou pro Black, hein? Azedou. Não chipou. Nossa. 19, Black. Vamos lá. Se você fazer essa virada aí, eu ando pelado aqui na rua. Ih, Buiu, você vai... Graças a Deus, você vai continuar de roupa, Buiu. Caralho, bicho. 2 a 0, Colinha. Colinha, já fica aí. Black, encerra a sua primeira participação aí do Combate Club. Muito obrigado. Vou chamar agora é o mestre. Cara, excelente performance aí. Black, como sempre, jogando muito. Muito mesmo. Mas é como eu falei, infelizmente, a match é favorável pra Harley. Como os dois são grandes jogadores, não tinha como... Eu acho que não tinha como o Black levar. Não tinha, não. Cara, o Colinha tá um fire, meu amigo. O Colinha tá matando gente demais no Combate Club. Mesmo vindo pela Winners aí, venceu o Black que tava, cara... Vamos dar uma olhada na bracket. O Black tava remando ali. Tava matando gente demais, viu? Tava matando todo mundo. Olha ali. Vamos dar uma olhada na bracket. Deixa eu interagir aqui. Pra gente dar uma acompanhada no Black. Olha só. Matou o Cadinho. Matou o Leap. Matou o Leap e o Cadinho. Ele já foi colocado na luta, galera. Logo no início. Olha aí o Black aí. Black, meu amigo, remou. Remou demais. Eita, rapaz. Fiz uma noia aqui. Nossa, que loucura. Volta. Espera aí que eu tô chamando o Mestre. Nossa. Vamos ver se eu consigo chamar agora. Socorro. Boa, chamei. Ih, rapaz. Vamos pra luta ali que deu... Porra, galera do chat. Foi mal. Deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. O que você fez aí, Buiu? Eu largo você dois minutos sozinho e você já me apronta já. Cadê a Braga? A Braga sumiu, cara. Muito rápido. Ela saiu correndo aqui. Eu tentei agarrar ela aqui e não deu. Ah, os cara tá falando no chat lá que eu queria ver você pelado, Buiu. Ah, para, senhor. Para, senhor. Para, senhor. Boa, galera. Vamos lá, hein, galera. Agora tá começando a se desenhar aí as grandes finais do nosso doaneiro. Ô, Collor, mas só porque o tiro dela é o Ife...